Certamente você já ouviu falar de matadores de aluguel, desconhecidos pistoleiros. A nossa história foi marcada por crimes cometidos por esses personagens. A maioria dos homicídios está relacionada com desavenças políticas, como o caso do radialista Nicanor Linhares, assassinado com 11 tiros dentro da emissora de rádio em que ele trabalhava em Limoeiro do Norte. Um outro fator foi a rixa, rixa entre famílias. A nossa equipe foi até as cidades de Nova Jaguaribara e Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. Gente, lá o clima é marcado por medo. E lá sim, impera a lei do silêncio. O número crescente de homicídios, principalmente nas décadas de 70 e 80, fez com que o Vale do Jaguaribe ganhasse espaço na imprensa, como a região dos criminosos, os chamados matadores de aluguel ou simplesmente pistoleiros. Essa fama está presente até hoje. Mas o que está por trás disso tudo? O que leva uma pessoa a praticar crimes, fazendo com que a população permaneça no silêncio no interior do estado do Ceará? É o que você vai ver agora, nessa matéria especial. As imagens são de Raimundo Vasconcelos, com apoio técnico de Valbert Costa. Agora, comigo, Paulo Campelo, no Barra Pesado. Quanto vale uma vida? Ao longo dos últimos 30 anos, os principais jornais cearenses destacaram, através de manchetes, assassinatos ocorridos principalmente nos municípios localizados no conhecido Vale do Jaguaribe. As características como essas mortes eram realizadas, levou a polícia do estado, através de investigações, a chegar a uma conclusão. A maioria teve a participação direta de um personagem bastante conhecido na região, o pistoleiro. Mas ele não é o único responsável pelo crime. Por trás disso tudo, existe o mandante, pessoa que fornece as características da vítima e que também paga o serviço. Na história dos crimes de pistolagem no Ceará, o homem ficou bastante conhecido, ao ponto de ser considerado o maior pistoleiro do Nordeste. E Delfonso Maia Cunha, o Mainha. Foram sete anos de perseguições realizadas pelas polícias militar e civil. Um trabalho que só teve fim no dia 5 de agosto de 1988, quando o pistoleiro foi preso no município de Quiteronópolis, a 400 quilômetros de Fortaleza. Na época, Maia confessou oito assassinatos. Mas ele não foi o único. Um comparsa dele também foi preso dias depois. Idalécio Diógenes Nogueira. Outro homem capturado e apontado pela polícia, acusado de ter cometido dezenas de mortes no Ceará, foi Sebastião Bezerra da Silva, o vulgo Chico Paraibano. Já outros pistoleiros morreram durante confrontos com a polícia cearense e de estados vizinhos. Mesmo com as prisões e os assassinatos desses homens, envolvidos com o Rosário de Crimes, expressão usada pelos policiais na época, anos depois, novos assassinatos passaram a ganhar novamente destaque na região do Vale do Jaguaribe. Um deles aconteceu no dia 30 de junho de 2003. O radialista Nicanor Linhares foi morto com 11 tiros dentro da rádio Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. Após investigações, José Vanderlei dos Santos foi preso, acusado de atirar contra o radialista. O motivo? Desavenças políticas na região. Na época, a justiça apontou como acusada de ser a mandante da morte a ex-prefeita de Limoeiro do Norte, Maria Arivã de Holanda Lucena, e o marido dela, um desembargador federal, acusado da coautoria do crime intelectual. Mas não para por aí. Além dos assassinatos encomendados por disputas econômicas e políticas no Vale do Jaguaribe, questões envolvendo dívidas, traição e partilho de roubos de gado fizeram com que duas famílias da região passassem a ser inimigas. Um confronto de sentimentos com uma sequência de vinganças, que resultaram em mortes praticadas pelos filhos de Antônio Isaías e filhos de Senhorzinho Diógenes. Esses grupos, de início, eram unidos, inclusive o Irã, que foi preso agora, na semana passada, e o Genil, que é do outro lado, eles tiveram presos na cadeia pública de Jaguaretama. Para você ter uma ideia, juntos, na mesma cela, sem nenhum problema, quando eles eram menores, lá em preso em Jaguaretama. Não tinha nenhum problema, tudo tranquilo lá. Então, fugiram os dois, e eles ficaram soltos lá na região. E, com a morte do Luciano, que já também tinha outros crimes antes do Luciano, morrer deles, do grupo do Senhorzinho, e também do grupo do Isaías, Então, com a morte do Luciano, houve uma divergência do grupo, certo? Que Luciano era um dos mais velhos do grupo do Senhorzinho. Então, é como você, eles entenderam que mataram o cabeça do grupo, né? Então, eles partiram para o desespero. Uma das vítimas marcadas pela intolerância entre as duas famílias foi a empresária Ana Mônica Saldanha Barreto, de 47 anos. Ela era dona de um supermercado e foi morta por dois homens em uma moto no município de Jaguaretama. Outra morte foi do jovem de 18 anos de idade Henrique Batista de Almeida. Ele foi assassinado na Praça Central do Mercado do município de Nova Jaguaribara no dia 22 de dezembro de 2007. O avanço desses crimes preocupa a polícia civil, que termina montando uma ação integrada de inteligência no Vale do Jaguaribe. Em junho de 2008, os primeiros efeitos da operação. Após meses de caçadas policiais, chega ao fim a saga de um dos acusados de cometer os crimes. Entre eles, o da empresária Ana Mônica Saldanha. Lucivando Saraiva Diógenes, o gordo, que mesmo armado com fuzil, pistola .40 e colete à prova de bala, é morto durante confronto com a polícia militar na fazenda Desterro, no distrito de Caiçara, em Jaguaretama. Mesmo com a morte de gordo, o clima de medo no município não deu trégua. Foi o que mostrou, na época, a repórter Emanuela Braga. Assustados, os moradores evitaram de falar sobre o assunto. O pessoal não comenta nada, não fala nada. Mamãe! O pessoal tem medo até de falar aqui, né? A situação aqui é complicada mesmo, como o pessoal fala, de... não pode falar nada. Aí eu não sei. As investidas realizadas pela polícia ao bando dos filhos do senhorzinho continuaram. E em agosto de 2008, mais uma pessoa é presa no interior do estado. Genilso Torquato Rocha, de 18 anos de idade. Ele conversa com a reportagem do programa Barra Pesada e chega a se defender de alguns crimes praticados por ele. O primeiro, quando ainda tinha 15 anos. Você assume quantos assassinatos? A polícia tem um registro de pelo menos 15 atribuídos a você. Você assume quantos? Eu respondo 5, quando de menor aí, e um agora de maior. Eu só respondo um de maior agora. O primeiro crime você cometeu e tinha quantos anos? 15. Por quê? Porque o cara queria matar, eu queria bater. Quebrar o silêncio da população dos municípios do Vale do Jaguaribe, palcos da violência praticada por pistoleiros e os grupos dos filhos de senhorzinho e filhos de Antônio Isaías, parece impossível. Mas, ao mesmo tempo, a palavra medo começa de forma muito tímida a permitir um diálogo, sem muitos detalhes. Foi o que nossa equipe percebeu durante uma visita às cidades de Nova Jaguaribara e Jaguaruana. Existem algumas diferenças por aí, mas aquelas pessoas mais de fora, daqui mesmo, tranquilo. O que seria essa diferença que o senhor está falando? Pensa que às vezes existem nomes aqui, o município às vezes é cheio de negócio de mortes, essas coisas, mas são coisas que vêm de fora, não é daqui do município. Essas mortes já deixaram vocês já assustados aqui, né? Ah, é. A gente, às vezes, fica assustado de vida, mas graças a Deus está calmo, né? Por aqui, falar sobre o passado, em alguns casos, representa uma ameaça à própria vida. Ao mesmo tempo, um desabafo, principalmente para quem já teve alguém da família assassinado ou já vivenciou durante tantos anos histórias sangrentas de dor e ódio. Era um grupo que deixava vocês bem preocupados aqui, por quê? Muito preocupada, porque eles vinham assim, vinha de moto e o outro na garupa matando. Aqui eles procuravam, eles mataram aqui, com até uma filhada minha, Ana Mônica, comerciante, perversamente. Por que fizeram isso com a sobrinha da senhora, a senhora lembra? Eu acho que porque era assim, primeiramente, houve uma diferença entre o irmão dela e esse povo. Aí eles ficavam comentando, comentando, comentando. E ficou essa vingança, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?